Então, é tudo muito novo, né? Então é muito bom eu sair na rua e ter o carinho do torcedor. Hoje a torcida gritar meu nome, então, pô, pra mim isso é muito novo. Eu tô apenas no meu segundo ano profissional, consegui dois campeonatos cearense, consegui um acesso. E hoje eu sou o artilheiro do Brasil, então é muito satisfatório pra mim, é muito emocionante. Tá gerado pra falar Rei Arthur? Ah, isso é pra torcida. Se pra torcida eu sou o Rei Arthur, então eu sou o Rei Arthur. Agora é descansar e comemorar esse título, na verdade, não é descansar nada, não é comemorar o título. Você que insistiu bastante durante todo o campeonato pra marcar. É, não, eu acho que isso aí é a minha característica, eu não desisto. Eu vou errar muito, vou acertar muito também, faz parte do futebol. E a gente chegar e já ser coroado com o título é bom demais e nos deixa tranquilo que a gente tá no caminho certo. É, temos muito a evoluir ainda, mas isso aí nos incentiva a trabalhar cada vez mais. Porque esse grupo tem...